Olá pessoal, está começando o The Conte Show de Pesca de hoje. Estamos aqui na região de Marechal Cândido Rondon para mais um torneio do Pesca Marechal. Esse ano um grande torneio, uma edição muito especial que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje é a véspera do torneio. Vamos aproveitar o dia de hoje para fazer um treino, tentar encontrar os padrões dos peixes para que amanhã a gente faça uma competição muito legal. E para essa pescaria de hoje, nossa equipe será formada por mim, pelo pai e pelo nosso grande amigo Miguel Suchek. E para poder aproveitar tudo que esse lago tem para nos oferecer, estamos indo agora buscar o nosso grande amigo Rainer da loja Pesca Brasil e também faz parte da Associação de Pesca que organiza esse torneio. Vamos para a água, meu povo? Vamos para a água e promete hoje, hein? Hoje promete. Ontem estava um ventão aí e tal e agora amanheceu calmo e eu acho que vai sair peixe. Bom demais. Bora lá, o lugar é grande, o lago é um dos maiores do Brasil. Temos muito lugar para procurar e vamos encontrar. Vamos encontrar. Bora lá, se Deus quiser vamos subir no pódio, hein? Opa, olha aí, o cara está brabo, hein? É isso aí. Pescador tem que estar com a esperança sempre em dia. Então, galera, vem com a gente acompanhar hoje esse dia de treino e daqui a pouquinho vocês já vão ver a véspera do torneio lá em Porto Mendes, na Prainha, com toda a estrutura montada e hoje já tem sorteio do Barco Quest, hein? Já vamos ter um sortudo hoje que vai sair já com um barco novinho e folha para casa. Vamos lá, meu povo, vem com a gente que está começando o The Con Show de Pesca. Então, vamos lá. Bora lá. Bora lá. Tá aqui o primeiro peixe, ó. Olha lá, olha lá. Tá aí na Vale. Perdi, cara. Tá olhando para o pai. Pula, garoto. Nossa senhora, eu perdi o peixe aqui e fiquei olhando para o pai lá. Isso aí, meu. É, tá aí, ó. Boa, Rainer. Valeu, pai. Exato. Tá aí, pessoal. É um peixe lá, amigo. Ó, muito legal. Muito bom. Esse é um peixe também muito gostoso de pegar, cara. Aê, ficou só por fora, cara. Boa. Aí, ó, pessoal. Esse é o Tucuninha Amarelo, minha gente. Lago de Itaipu. Primeiro peixe do dia. Estamos aqui no Lago de Itaipu, pescando com umas pessoas muito especiais para nós aqui. O Miguel, da Quest. Tá? O Heineke, aqui de Marechal Cândido de Rondão. Tá ali. Depois, vocês vão ver, ó. A faixa dele ali. Isso aí. E o Pedrão lá e o nosso cinegrafista que está atrás da câmera aí. Beleza? Beleza. Tá aí, ó. É peixe? Pegou isso que é certo, hein, cara? Aê, uma trairinha, minha gente. E essa traíra não é a Malabares. Ela é outra espécie. Sabia? É outra espécie. O Pedro sabe mais dela aí. Essa traíra, ela foi catalogada há pouco tempo. Se não me engano, no ano passado. É a Óplias embiguá. É uma espécie que não é a Malabaricus, não é as demais traíras já conhecidas e foi catalogada recentemente. Óplias embiguá. Ela tem essa aparência tigradinha, bem bonita. Baita peixe. Ó, ó, ó. Agora ficou. Aqui, ó, a cacurinha. Olha aí, ó. Ó, beleza. É a traíra. Vai lá a traíra. Olha ali, ó. Aqui, ó, pessoal. Meio que tá com uma isca pra isso, né? É, a isca, na verdade, é pra pegar a traíra mesmo. Mas, de repente, né, pode dar certo no tucunão, né? Com certeza. Aí, ó. Olha aqui, ó, que bela traíra aqui, ó. Pega um spinnerbait, lançamento da deconta aí, o caçulinha. Isso aí, ó. Como é que é o nome da traíra, Pedrão? Óplias embiguá. Embiguá. Beleza. É linda aí, ó. Olha que bichona aqui, ó. Maravilha, maravilha. Vamos tirar a isquinha dela aqui. Aí, garotinha, ó. Vamos lá. Isso aí. Pescaria. Apenas no começo, já saíram três peixes. Duas traíra e um tucunaré. Afinal, de Conas Rain, tem tucunaré nessa represa aqui ou só traíra? Não, tem bastante tucunaré. Ah, então tá bom. Bonita. Aí, Pedrão. Ah, garoto. Mais uma traíra, hein? Traíra? Você tá doido? Tiramos o rei das traíra aqui, galera. Mas, pelo menos, eu cheguei na pescaria. Olha só. Não tão dando chance dos tucunaré mesmo. Vamos pegar uma canetinha e pintar a pancinha ali. Olha lá, galera. Já tá solto o anzol, mas o dentinho dela não solta. Maravilha. Eu já vou mostrar a isca pra vocês. Antes disso, a gente vai mostrar mais uma vez essa traíra. Uma traíra tradicional aqui do lago. A gente já comentou que é uma espécie recém-catalogada. Vai voltar lá pro cantinho dela. Pescaria hoje, pessoal, é um preparativo, um treino pro famosíssimo pesca marechal que acontece amanhã. Então, estamos aqui na véspera da prova, conhecendo ambientes. Estamos aqui com o Rainer, que também faz parte da organização do torneio. Veio aqui dar uma colherzinha de chá pra gente, alguns pontinhos, algumas dicas pra gente poder ter uma participação interessante nessa prova. E uma prova, meu povo, que vai ser muito disputada. Porque esse ano, o Pesca Marechal conta com 250 equipes participantes. É isso aí mesmo. São 250 barcos competindo. A grande maioria, trios de pescadores. Então, a gente pode falar que temos aí próximo a 750 atletas participando deste grandíssimo evento. Então, as inscrições acabaram bem rapidinho. Eu quase fiquei sem a minha. Deu tudo certo e nós esperamos mostrar pra vocês no próximo programa essa pescaria, essa competição. Outro detalhe interessante que eu queria mostrar pra vocês, galera, e anunciar pra vocês também, que nós temos um novo parceiro aqui no The Conte Show de Pesca. A minha isca tá toda bagunçada, que não vai dar pra ajeitar, mas eu queria aproveitar pra mostrar pra vocês a carretilha Legacy da Marine Sports, que estreia agora aqui no The Conte Show de Pesca. E quando eu falo que estreia agora, é porque realmente elas estão estreando nesse momento. Nós recebemos elas ontem, já equipamos com as linhas Vexter e estamos começando a usar aqui. Já posso dizer de antemão que baita carretilha é essa Legacy inteira em alumínio, uma taxa de recolhimento bem interessante, 8.3 para 1. Então, uma carretilha aí muito legal e que a gente vai usando durante o dia e depois eu dou mais depoimento sobre a minha experiência pela primeira vez usando a Legacy. A isca HKD, a Jaws, pessoal que acompanha o The Conte Show de Pesca sabe o quanto eu gosto de usar essa isca. Ela tá toda bagunçada aqui, eu já vou ajeitar ela, mas uma coisa interessantíssima pra mostrar pra vocês, galera, é que mesmo uma traíra pegando ela, colocando os dentes, essa isca tá inteirinha, extremamente resistente. E só pra finalizar, nós estamos aqui com a Vara Voraz, do Nicolas, também parceiro do programa, através da parceria com a Moro Fishing e com a Fuji. Então, meu povo, a minha estreia já veio cheia de falatório pra vocês, mas acompanha aí que o The Conte Show de Pesca tá no ar com o treino pro Pesca Marechal. Vamos nessa! Vem cá, galera, botou na boca, né? Ficou quietinha lá, né? Aí, ó. Mais uma trairota aqui. Se o torneio for de traíra, tá bom. Tá bom, tá bom. Pesca aí, virou de traíra aqui. Aí, ó. Isso aí, pessoal. Esquinha caçulinha, da The Conte, é um spinnerbait menor, pesando suas 14 gramas. E tá aí, e pegando as traíras. Vamos ver se ela pega os tucuna também. É um peixinho maravilhoso. Olha aí, ó. Ah, garota! Isso aí, minha gente. Vamos soltar ela. Garota, é uma traíra mesmo. O rei das traíras. Mas agora há pouco era tucunaré. Mas isso tudo é uma estratégia, meu povo. A prova é só amanhã. Então hoje é dia de pegar traíras. E bonita. E bonita. Olha, traíra, velho. Vem pra cá, garota. Olha aí, ó. Bonita. Mas é linda. Ela é rajada diferente, né? Isso. Muito legal. Vamos tirar aqui, ó. Olha lá, galera. Traíra bonita. Vamos tirar essa linha de você. Mais uma vez, a famosa, agora a famosa, óplias em biguá. Eita traíra. Eita traíra. Eita traíra. Lembrando que estamos aqui fazendo treino para o pesca marechal. Tivemos algumas boas ações de tucunaré. Eles estão bem manhosos, mas nós encontramos pontos com eles. Qual que é a nossa estratégia nesse tipo de situação? Não adianta a gente ficar insistindo muito nesses pontos hoje, porque se a gente pega esse peixe hoje, amanhã, muito provavelmente, não vamos conseguir pegá-lo. Então, é muito importante a gente marcar os pontos onde a gente encontrou esses peixes, para amanhã explorar e tentar convencê-los da melhor maneira a atacar as nossas iscas. Mais uma vez, pescando aqui com a nossa Legacy Marine Sports. Dessa vez, a vara que eu estou usando é uma vara customizada pelo Janssen, grande amigo nosso lá de Curitiba, um dos customizadores mais qualificados que temos no Brasil. E diferente do outro conjunto que usava um Blank F3, esse aqui é um Blank North Fork. Esse é um Blank trazido dos Estados Unidos. Ele tem uma tecnologia muito interessante. A laminação desses Blanks aqui, eles têm uma tecnologia de tonelagem, que o pessoal fala, que é a pressão que se coloca para fazer essa folha de carbono de muita qualidade. É muita potência em cima dessas lâminas e fazem Blanks com... Leves. Exatamente. Potentes e leves. Potentes e leves. É isso aí. Obrigado, Miguel, que me ajudou na explicação. E a isca usada é uma meia-água, um protótipo aí que provavelmente colocaremos no ar em breve para vocês. Vamos seguir em frente que o negócio está ficando legal. As traídas estão aparecendo, os tucunareias nós estamos encontrando, mas o dia deles é amanhã. Vamos nessa. Olha o tucunarela, olha o tucunarela. Olha lá, que legal. Olha o tucunarela. Olha o tucunarela. Que cena bonita. E você foi trabalhado. Aí, ó. Legal, legal. O tucunare veio, refugou uma, refugou duas, refugou três e na quarta ele pegou. Peixe bonito, hein? É, um peixinho bom já. Ai, guri. Beleza. Eu vou dar a volta para cá, pai. Vem cá. Valeu. Está aí o peixinho. Pega o namorinho, estique. Essa isca levanta o tucunarela, hein? Essa isca levanta o tucunarela. Está doido. Eu vou puxar ele na galope aqui. Peixe grande, cara. Isso aí, garoto. Peixe grande. Olha aí, um belo tucunarela já, hein, gente? Esse é o peixe da manhã, viu? Esse é o peixe da manhã, que foi pego hoje. Chega o alicate lá. Pelo menos o alicate para mim lá. Olha aí, pessoal. Mais um tucuninha. Tucuninha nada, tucunasso. Esse aqui no campeonato já ajuda. Ajuda bem. A média desse aí já nos deixa muito bem, viu? Isso aí. Beleza. Então vamos lá. Vamos para a soltura dele. Muita calma. Isso mesmo, mure. Maravilha, pessoal. Aí, ó. Treino para a prova de Marechal Cândido Rondon. E estamos aí com mais um tucuninha. Deixa eu mostrar para vocês a isquinha que foi pego. Isso aqui é a Morinho Stick. E aproveitando, vamos mostrar o equipamento também aqui. É uma vara Blackfish do Saulo. Eu estou usando uma 8 ou 17 libras. Uma vara muito legal. E aqui nós estamos estreando uma carretilha fantástica aqui. da Marina Sports, que é a Titan Hero. Está aí, ó, minha gente. Arremessa, arremessa? Arremessa muito. É uma 6 gramas. 6 gramas e você faz arremesso de 20 metros com ela fácil, fácil. Está aí. Beleza? Isso aí, minha gente. Vamos continuar a pescaria, que tem mais peixe para a gente apresentar para vocês aí. Opa! Opa! Boa, Ito! Olha o meu aí, ó. Olha só, rapaz! Demorou, mas agora... Vamos lá! Vai, não, vamos lá, vamos lá. Está enrolado ali, ó. Passou, passou. Eu já estou indo lá na frente. Aí, Miguel! Aí, garoto, peixe bom demais! Um cavalo! Olha só o tamanho dessa nave. Você está doido, meu amigo! Um baita de um peixe! Valeu, Pedro! Dica da isca, hein? Valeu! Na última viagem aqui, pessoal, pescamos com o Luiz Guilherme. Vocês conhecem aí dos programas que a gente já gravou aqui na região. E essa isca deu muito resultado. E mais uma vez, ela está aí, ó. Linda! Macho com seu cupim bem caracterizado ali, pessoal. Vamos tirar a primeira isca aqui. Vamos tirar a isca dele. Vou soltar a mão daqui. Que peixe bonito, Hitor! Pedro, você cantou a bola, hein? Bom demais! A gente insistiu em várias iscas. O peixe está... Ainda o padrão de atitude dele estava indefinido, mas estamos conseguindo adquirir aí um padrão para amanhã saber como agir. Começar a entender, né? Começar a entender. É ele que está nos mostrando o que fazer. Olha o cupim desse peixe. Bonito! Olha só! Peixe entrando no período de reprodução, né? Essa característica do macho. Vamos devolver ele lá, Hitor? Bora lá! Bora lá! Vai lá, meu amigo! Olha! A isquinha aqui é mais um protótipo. Mais um protótipo. A De Conto sempre desenvolvendo coisas novas e... Acho que essa é a quarta que hoje a gente está falando, que é um protótipo que vem coisa nova por aí, ó. É isso aí! É isso aí! Já pegou peixe em outras oportunidades e hoje eu falei... Coloca que essa aqui tem rendido na região. Fez a diferença. Estou aqui com o conjunto da Marino Sports Venator. Carretilha e vara. Essa vara aqui, ela é 8,17 libras. E arremessa muito longe, que a gente está precisando, inclusive, por conta da água limpa. Água limpa, né? A gente está vendo com facilidade, então a gente não pode chegar muito perto, muito próximo. E o arremesso à distância faz diferença. Então é isso aí! Maravilha! E aproveitando, galera, para você que não conhece o Miguel, Miguel é proprietário e fabricante dos barcos Quest. Barcos que nós usamos nas gravações do De Conto Show de pesca. Nesse caso aqui, usamos o BES-19 por conta da mobilidade que ele nos dá em diferentes situações. Pescamos na costeira, pescamos em baías, pescamos em rios. E aqui em Itaipu tem uma característica muito especial, que se faz muito necessário um barco com essas características. No canal aqui do Lago de Itaipu, quando o vento pega firme, meu amigo, chega a fazer onda que fica pior do que o mar. E um barco com essa característica de navegação, o casco mais em V, ele nos traz, além de muita segurança, rendimento de navegação muito interessante, né, amigão? É isso aí, pessoal. Não só a BES-19, como os outros 13 modelos, temos 14 modelos no total. Então, todos foram desenvolvidos para cada tipo específico de pescaria. E aqui no Lago de Itaipu, a BES-19 tem se mostrado um barco com extrema segurança. Obrigado, Pedro. É um orgulho fazer parte do programa De Conto Show de pesca. Edson, meu amigão das antigas. Pedrão, faz muitos anos estamos juntos. E aí, amanhã, que a gente vai mostrar o que a gente veio fazer. Por enquanto, é só treino. Ah, deixa eu só falar. Por enquanto, é só treino. A gente não tinha comentado com vocês, mas os dois lá atrás desafiaram a gente aqui para uma postinha. Quem pegava mais peixe no dia. A gente estava quietinho porque estava ruim, não estava legal. Mas agora nós entramos. Aguardo. E ali, só estão pegando traíra, mas vamos lá, mano. Bora. Valeu. Essa aí, canga? Não sei, Pedro. Não deu para ver. Não, é outro peixe. É uma bicuda. Não. Uma pira-putã. Não, uma pira-canjuba. Pira-canjuba. Uma pira-canjuba. Aí, ó. Caraca, essa foi inusitada, hein? Que legal, cara. Olha aí, ó. Uma pira-canjuba. Que sensacional. Na caída, bateu na água a isca, ela atacou. Tá aí, pessoal. Esse aqui é um peixe muito voraz. Quer alicate? Quer. Aí, pessoal. Uma bela pira-canjuba. Vamos para soltar a bichinha. Vamos lá. Vai embora, garotinha. Ah, foi que foi lá. Que nem um foguete. Esse peixe tem. Beleza. Uma variedade de peixe aí. Já saiu traíra, saiu tucunaré, piracanjuba. De repente, pode ser que a gente pegue um dourado. Vamos lá. Vamos ver. Tucunaré. Vai para cá, Pedro. Vai para cá, menino. Aí, bonito. É, meus amigos. Mais um tucunar. Bom demais. Bom demais. Olha aí. Garoto. O cunaré do lago de Itaipu, galera. Preparativos aqui para o pesca marechal. E a pescaria está incrível. Se a prova for uma réplica disso, estamos muito felizes. Olha só na água. Repara, pessoal, que água limpa. O lago de Itaipu tem essa característica de água muito limpa. Nós estamos hoje com o dia um pouco nublado, um pouquinho de vento nesse momento. Vai-te embora, rapaz. Mas a água é muito limpa. Quando você pega isso aqui lisinho, a tua percepção do que está acontecendo é muito legal. Porque você consegue ver o peixe chegando na isca. Você consegue ver as vezes que ele vem em refuga. Chega a dar até um acelerado no coração nesses momentos. Mas é muito legal. Inclusive, a gente consegue também observar os tocos embaixo. Quando essa água está bem lisa. E é interessante encontrar, às vezes, até os ninhos dos tucunarés. Então, por isso que é muito importante a gente sempre preservar a galera. Se você acabar pegando um tucunarés nessa região mais rasa, solta ele rapidinho no mesmo lugar aqui. E vamos fazer a preservação. Porque com a preservação, que todos poderão fazer as pescarias no futuro. Sem isso, fica um pouco difícil. Por isso que os torneios de pesca, hoje em dia, eles também fomentam muito esse tipo de informação. A preservação, o pesque solte, o sistema de medição é por vídeo, para que esses peixes sejam medidos, filmados, para poder fazer a ferição dos pontos e soltos no mesmo local. Beleza pura, meu povo. Vamos que vamos. Mais uma vez, a nossa meia água aí dando resultado. E vamos para cima deles. Bom, pessoal, o programa de hoje está se encerrando. Foi o nosso treinamento para o pesca marechal. A nossa pescaria de amanhã você acompanha na próxima semana. E eu espero poder levar muito peixe na linha para vocês. E quem sabe uma boa colocação. Vai ser um grande desafio. São 250 barcos participando. Estamos, nesse momento, encerrando o dia que antecede a prova, com um show de música, com muita comida, muita exposição dos patrocinadores e todos os competidores aqui reunidos. Já pegamos aqui o nosso kit. Estamos munidos, regularizados. E amanhã vamos para a água com os outros 249 barcos, todos em busca do troféu de grande campeão. Então, pessoal, convido vocês a semana que vem nos acompanhar nessa aventura e, quem sabe, nos trazer sorte para essa competição. The Conte Show de Pesca fica por aqui e até semana que vem. Tamo junto! Tchau!